Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O presidente do Brasil, Lula da Silva, não vai marcar presença na sessão parlamentar comemorativa do 25 de abril em Portugal. Os chefes de Estado dos dois países manifestaram-se, no entanto, satisfeitos com a solução encontrada que passa por uma sessão de boas-vindas nesta manhã. Olha, eu saí do Brasil para vir para Portugal com a agenda feita. E a agenda para visitar o outro país não é feita na semana, é feita com antecedência. Portanto, eu sempre soube que eu vim a Portugal, que eu ia ter essa reunião que eu estou tendo aqui, que eu ia conversar com o primeiro-ministro, que eu ia ao porto fazer reunião com o empresário, que ia entregar o prêmio ao Chico Buarque e que ia na segunda-feira ao Congresso Nacional. Eu sempre soube disso. Eu tenho uma agenda feita pelos companheiros que me convidaram e elas eu vou cumprir. Não lamenta não estar presente nessa cerimónia? Olha, eu não sei. Eu fui convidado para participar da comemoração da Revolução dos Cravos. E é com muita alegria que eu vou participar. É com muita alegria. Seja de manhã à tarde. Só espero que não seja à noite. No entanto, eu posso participar tranquilamente. Embora tivesse sido marcada a data, arrancando o dia 22, porque era simbolicamente o momento em que houve o primeiro encontro entre portugueses e Brasil, e depois brasileiros, que já existiam no Brasil quando Portugal, os portugueses lá chegaram, o que é facto é que coincide, por uma diferença de três dias, com o 25 de Abril. E é fácil de entender qual é a ligação óbvia a que o Brasil foi o primeiro exemplo de independência, de descolonização em relação ao Portugal. E o 25 de Abril foi um momento posterior, muito posterior, 200 anos posterior, de um processo de descolonização de que nasceram outros estados de língua oficial portuguesa. E, portanto, há uma óbvia ligação entre o que determinou o 25 de Abril, e que foi largamente o processo descolonizador, e essa descolonização antecipada, 200 anos antecipada, que deu origem ao colosso à potência que é o Brasil. O presidente português manifestou a disponibilidade do país para ajudar diretamente ou interceder no apoio da União Europeia a cidadãos brasileiros no Sudão. Sejam bem-vindos para a cimeira com o governo português, precisamente para tratar da situação dos nossos Estados, dos nossos povos, desses irmãos brasileiros em Portugal e dos nossos compatriotas no Brasil, que são também milhares e milhares, que têm na vossa pátria a razão de viver e construir o seu futuro. Mas também cimeira para construir esse futuro na cooperação científica, na inovação, na criatividade, na tecnologia, no digital, na energia, na educação, na economia, no plano civil e militar, social, bilateral e multilateral. E ao falar em multilateral, eu cito a construção da paz no mundo. Todos os dias ouvimos falar de casos, ainda hoje, do caso de brasileiros, abraços com uma situação dramática no Sudão. E o presidente irá melhor do que eu, exatamente onde e quando Portugal pode desempenhar ou a União Europeia um papel de ajuda em relação a esses nossos irmãos brasileiros. O presidente do Brasil, na sua visita a Portugal, defendeu que o melhor caminho para o crescimento das empresas portuguesas e brasileiras não passa pelas aquisições mútuas, mas sim pela criação de sociedades que tragam benefícios para os dois países. Como é que se explica um país não reconhecer a importância de Portugal, não pela grandeza populacional, mas pela importância histórica, pela importância geográfica, porque daqui de Portugal a gente pode ter mais fácil penetração no continente europeu. Todo mundo sabe disso. E nós, muitas vezes, abusamos de não levar isso a sério. O Brasil está de volta para compartilhar com Portugal as nossas oportunidades de crescimento e queremos compartilhar com Portugal as possibilidades de investimento de Portugal. Queremos convencer os nossos empresários de não comprar empresas portuguesas ou os portugueses comprar empresas brasileiras. Não. O que nós queremos é construir a política de compartilhamento, de sociedade, de que as empresas possam crescer juntos? Lula da Silva disse que quer muito ir à África para reforçar as relações diplomáticas como forma de reconhecimento das ligações histórias entre o Brasil e os países africanos de Portugal. O presidente brasileiro vai, ainda assim, conversar com Portugal, que afirma ser o grande aliado nas relações com o continente africano. Esse povo extraordinário que é resultado da miscigenação do povo europeu, começando com os portugueses, com os nossos índios e com os nossos negros, que foram trazidos durante 350 anos para o nosso país. Essa gente nos ensinou a falar, nos ensinou a cantar, nos ensinou a fazer comida, nos ensinou a cultura de cada país. Esse país é uma coisa extraordinária, é por isso que eu tenho muita gratidão pela África e é por isso que eu visito muita África, porque eu acho que o Brasil não pode pagar em dinheiro a dívida que ele tem com os africanos. A gente tem que pagar em solidariedade, em fraternidade, em transferência de conhecimento, em transferência, sabe, de ciência e tecnologia, na ajuda, sabe, na base. Eu construí em Moçambique uma fábrica de remédios antirretrovirais que eu nem sei se está funcionando mais. Nós fizemos uma escola, sabe, que já contava com 900 alunos em Moçambique, e eu não sei também se está funcionando mais, porque eu não fui mais a Moçambique. Nós levamos a Embrapa para a Gana, na perspectiva de que a savana africana tinha a mesma capacidade de produção que o cerrado brasileiro, e também acabou, não está mais em Gana. Tudo isso eu quero voltar a visitar a África para renegociar. E tudo isso passa por uma conversa com Portugal, porque Portugal é o grande aliado nessa relação. O primeiro-ministro de Portugal saudou a nova vontade do Brasil em retomar as cimeiras anuais entre Portugal e Brasil no âmbito da comunidade de países de língua oficial portuguesa. Costa considerou que este será um virar de página nas relações bilaterais entre os países-membros. Retomamos estas cimeiras na segunda visita que em poucos meses o Presidente Lula faz a Portugal e na primeira visita que o Presidente Lula faz à Europa. Para termos bem a noção do que é que significou estes anos de interrupção destes contactos, talvez o melhor exemplo é o facto de só na próxima segunda-feira ser entregue a Chico Blato da Holanda o prémio Camões que ganhou há quatro anos atrás, em 2019. Viramos por isso uma página e simbolicamente fazemos-lo na data em que, com grande sentido de amizade a Portugal, o Presidente Lula da Silva escolheu. Quando cá veio e propus que retomássemos as nossas cimeiras, o Presidente Lula disse que vai ser no dia 22 de Abril, porque foi o dia em que em 1500 os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. E, portanto, é nesse dia de reencontro que retomamos estas cimeiras. E, como vimos, com a assinatura destes 13 instrumentos, temos muita matéria para trabalhar em conjunto. Lula da Silva anunciou em Lisboa que a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos veio abrir um escritório em Portugal para mostrar a seriedade e o carinho da relação entre os dois países. Na segunda-feira nós vamos para o Porto fazer uma grande reunião com os empresários e eu comuniquei ao ministro que, a pedido do embaixador de Portugal, a Apex, que é a Agência de Exportação Brasileira, ela vai montar um escritório aqui em Lisboa, para que a gente possa mostrar a seriedade e o carinho da nossa relação. O presidente do Brasil disse que a relação entre o Brasil e Portugal vai melhorar e prometeu mais investimento brasileiro para o país. Eu penso, presidente, que Portugal e o Brasil têm um potencial extraordinário para dobrar o nosso fluxo de comércio exterior. É preciso que a gente seja mais ousado, é preciso que a gente seja mais desaforado e é preciso que tanto os nossos empresários quanto os nossos ministros conversem mais, discutam mais, projetem perspectivas de futuro no financiamento das nossas indústrias e na produção de novos produtos entre os nossos dois países. Eu acho que muitas vezes nós pecamos porque nós conversamos pouco. Muitas vezes nós pecamos porque pensamos, bom, Portugal é muito amigo do Brasil, não precisamos conversar. E nós precisamos conversar, porque o papel de um presidente da República é abrir a porta, mas quem sabe fazer negócio e quem tem competência para fazer negócio são os empresários. Portanto, nós temos que juntá-los em todas as nossas reuniões para que os nossos negócios possam crescer, a gente tenha a perspectiva de gerar emprego, de gerar crescimento econômico e melhorar a vida do nosso povo. E os desafios também têm que ser compartilhados. É preciso que Brasil e Portugal entendam o seguinte, se é verdade que Portugal descobriu o Brasil em 1500, é verdade que nesse século XXI os brasileiros descobriram Portugal. Em nenhum outro momento da história houve tantos brasileiros em Portugal como estão agora. E preste atenção, não são portugueses apenas portugueses pobres ou brasileiros pobres que vêm aqui para trabalhar. Nós temos muita gente rica, muita classe média alta, muitos profissionais liberais que têm casa e trabalham também aqui em Portugal. Porque com a loucura desse mundo digitalizado, fica fácil morar em Portugal e trabalhar no Brasil, ou trabalhar no Brasil e morar em Portugal, ou seja, não tem muita diferença. E só ontem eu recebi três telefonemas de três empresários brasileiros que moram em Portugal. Por isso eu acho que nós estamos avançando muito e eu estou com muita expectativa dessa reunião que vamos fazer na cidade do Porto com os empresários portugueses e brasileiros. O chefe de Estado português frisou as diferenças entre as posições de Portugal e do Brasil sobre a guerra na Ucrânia. Marcelo Rebelo de Sousa evitou responder se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediação pela paz. Eu há pouco disse, mas vale a pena repetir, que o Brasil, sobre a questão que no fundo provocou o que se chama um irritante ou um ruído, a questão da Ucrânia, o Brasil tinha consistentemente tomado nas Nações Unidas uma determinada posição. Mas o Brasil tinha, à partida, uma posição, um contexto geoestratégico diferente de Portugal. Diferente, votámos as resoluções da mesma maneira, isso foi muito importante, em duas administrações presidenciais seguidas, mas, o Presidente Lula aqui o explicou, entende que o caminho para uma paz justa e duradoura supõe uma prioridade a essa via negocial, a posição portuguesa é diferente. Entende que uma eventual via de caminho para a paz supõe previamente o direito da Ucrânia de poder reagir à invasão, recuperar o que puder recuperar e quer recuperar tendencialmente tudo o que puder da sua integridade territorial por uma questão de princípio, que é não beneficiar um infrator, por uma posição de princípio, que é ficar claro que violações de certos princípios, certos valores da ordem internacional não são tratadas de forma diversa conforme o violador é mais ou menos poderoso, porque se for muito poderoso, viola mais, se for menos poderoso, viola menos porque pode menos. Mas sabia à partida que assim era. Isso não afeta em nada a comunidade brasileira que existe em Portugal, a comunidade portuguesa que existe no Brasil. As ligações de passado, presente e futuro com o Brasil. O papel fundamental que a presidência do Presidente Lula, em conjunto com a minha presidência e a governação do Primeiro-Ministro e do Governo português, e o papel dos respectivos Congresso e Parlamento, podem assumir e devem assumir para o futuro dos dois povos, entre eles e no mundo. E, portanto, o clima que eu esperava que existisse é o clima que vai ser inevitavelmente aquele que a história, quando um dia for escrita, dirá que foi o que ficou para a história da visita do Presidente Lula. Não foram os irritantes, foram as realidades estáveis e duradouras. E essas vão ser muito positivas. Qual é o seu entender quanto ao papel que o Brasil pode ter neste processo? Isso, o papel do Brasil é o Brasil que defina. O Presidente do Brasil disse que não quer agradar a ninguém quando foi questionado sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Lula Silva considerou que se pode encontrar uma terceira via para a paz. Nós estamos numa situação em que a guerra da Rússia e da Ucrânia não estão, sabe, fazendo bem à humanidade. Não estão fazendo bem à Europa porque tem problema de energia, porque tem problema de fertilizante, porque tem problema de comida. E está fazendo mal também até no Brasil, porque o Brasil também compra fertilizante. E é por isso que nós temos que encontrar um grupo de pessoas que estejam dispostas a falar em paz e não em guerra. Eu não quero agradar ninguém. Eu quero é construir uma forma de colocar os dois na mesa. Sabe? O que parecia impossível aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pessoas que pareciam que não iam conversar, conversaram. Mas não precisa destruir o mundo para poder encontrar paz. Não é obrigada a destruir. Ou seja, pare enquanto é tempo. Aliás, essa guerra não deveria ter começado. A Rússia não deveria ter invadido, mas invadiu. Agora o fato está criado. Então, ao invés de eu ficar escolhendo um lado, eu quero escolher uma terceira via, que é a construção da paz. É isso. Esse é o problema do Brasil. E vamos intensificar isso. Vamos conversar com mais países. E quem sabe um dia, que deve estar perto, a gente vai encontrar um jeito de sentar na mesa para conversar. O chefe do Estado português citou o seu antecessor, Aníbal Cavaco Silva, para elusear o presidente do Brasil, Lula da Silva, como um dos grandes líderes mundiais. Sejam bem-vindos a esta pátria irmã, que já acolheu o presidente Lula seis vezes. Uma com o presidente Jorge Sampaio, quatro com o presidente Aníbal Cavaco Silva, e uma no decurso deste meu mandato. Mal o presidente Lula foi eleito, viajando para Portugal, assim reatando uma tradição de outros tempos entre os nossos dois Estados e os nossos dois povos. Pude mesmo receber, em Lisboa, o Prémio Norte-Sul em 2011, e ouvir do meu antecessor, o presidente Aníbal Cavaco Silva, um longo e rasgado elogio que eu não saberia fazer tão bem, nesse tempo, e de que cito apenas algumas passagens. Disse o presidente Cavaco Silva, do Presidente Lula, é uma das grandes figuras do nosso tempo e um grande amigo de Portugal. Disse também, o seu percurso de vida é desde muito cedo o da coragem perante a adversidade, da tenacidade perante os obstáculos, da generosidade perante as dificuldades dos mais fracos. E terminou, dizendo, os grandes líderes distinguem-se pela sua capacidade de traduzir ideais em realizações concretas e mobilizadoras da esperança. Esse é, indiscutivelmente, o caso de Lula da Silva. Eu não diria melhor. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique admitiu existirem limitações no recenseamento eleitoral nos pontos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado. A instituição adiantou que, para estes distritos, o registro vai decorrer apenas nas zonas autárquicas e vai contar com segurança reforçada. O presidente moçambicano e o líder do principal partido da oposição recensearam-se hoje em Maputo no primeiro dia de registro para as eleições autárquicas de 11 de outubro. Espera-se o registro de quase 10 milhões de eleitores em 65 distritos. O processo democrático significa isso. Estarmos disponíveis para podermos optar, para escolher. E só pode ser possível aquele que se preparou. O líder da RENEMO pediu ainda vigilância e alertou para eventuais tentativas de manipulação do processo eleitoral. Nós temos informação que alguns cidadãos são coazivados para que possam votar mais de uma vez. E o apelo que eu estou a deixar é para que todos nós tenhamos uma consciência que a responsabilidade está em primeiro lugar. Cada cidadão, cada eleitor tem o direito de ter um único cardão. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique admitiu, entretanto, limitações no recenseamento eleitoral nos pontos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado. Garante que haverá uma segurança reforçada. Por causa da situação de insegurança e para preservarmos as vidas das pessoas, portanto, dos agentes eleitorais, bem como dos eleitores, preferimos colocar os postos de recenseamento exatamente na zona optar, porque é onde há maior segurança. temos um dispositivo de segurança que vai responder a qualquer eventualidade e como tal estamos convictos de que tudo irá correr muito bem. As eleições autárquicas previstas para 11 de outubro serão as sextas em Moçambique desde 1999. O escrutínio está orçado em cerca de 14,8 mil milhões de meticais ou 205 milhões de euros e marca o início de um ciclo eleitoral que culmina com eleições gerais em 2024. Em Portugal, o secretário-geral socialista considerou que o PSI deve celebrar os seus 50 anos de existência com os olhos no futuro. João Torres advertiu que há sempre lutas para travar e que os populismos são uma ameaça. Nós não estamos aqui verdadeiramente a celebrar os 50 anos que passaram. Estamos a recordar os 50 anos que passaram mas sobretudo para alargarmos o nosso horizonte com os olhos postos no futuro para não termos de estar a olhar para o chão como dizia o Filipe e possamos olhar para o horizonte e alargar a perspectiva do horizonte da ambição da esperança da convicção por caras e caros camaradas há uma certeza que podem ter. Hoje a guerra pode ser outra. Hoje temos que ter uma nova trincheira mas nós vamos ter sempre uma guerra pela frente para travar. Hoje já não há uma ditadura que nos persegue mas há um populismo que ameaça a democracia e que nós temos de combater esse populismo. Hoje nós vamos eliminarmos muitas das desigualdades que existiam mas estas transições climáticas e estas transições digitais criam novos riscos de desigualdade e nós temos que dizer a todos não vamos deixar ninguém para trás porque nós somos o partido socialista o partido da solidariedade que não deixa ninguém para trás. Em Portugal há menos de quatro meses das Jornadas Mundiais da Juventude o principal recinto do evento no Parque Tezo Trancão começa a ganhar forma perspectivando-se a conclusão dos trabalhos para o final de junho. Há menos de quatro meses do início da Jornada Mundial da Juventude o principal recinto do evento começa a ganhar forma. De uma forma geral os trabalhos estão a cumprir com o plano portanto aqui o Parque Tejo que vai ser o coração dos eventos da Jornada Mundial da Juventude nós estamos a prever até uma antecipação do calendário e acreditamos que no final deste mês esta empreitada da terraplanagem da preparação das infraestruturas de todo este imenso terreno que são quase 40 hectares em Lisboa esteja concluído. A própria polémica em torno do altar Paulo Coorsado inicialmente em 4,2 milhões de euros e que acabou por ficar por 2,9 é já vista como benéfica para a jornada por ter dado a entender a dimensão do evento. De certa maneira também foi uma polémica que ajudou o país a acordar para a dimensão do evento que nós vamos ter cá em Portugal que de facto nunca houve. Os mais velhos não se lembram e os mais novos provavelmente não voltarão a ter um evento desta dimensão no seu futuro. Acontece uma vez na vida é uma circunstância incrível. O palco suscitou na altura de facto uma grande discussão da nossa parte foco no trabalho e criar condições para que este evento possa ser uma grande ocasião para a cidade e para o país. Também para a Câmara de Loures a Jornada Mundial da Juventude justifica o investimento tanto pelas infraestruturas que lá ficarão como pelo número de peregrinos que deverá atrair. Para nós o município é sobretudo um investimento é um investimento naquilo que vai ficar aqui feito para um futuro próximo e sobretudo também e acho que para todos para o nosso país o que devemos ver é cada peregrino que vem a Portugal quanto é que vai gastar por dia durante os mais de oito dias que aqui vão estar qual a oportunidade que temos aqui de projetar ainda mais o nosso país e o nosso concelho então em particular é disso que estamos muito empenhados. Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano perspectivas a conclusão dos trabalhos para o final de junho. A diretora dos Serviços de Turismo de Macau Helena de Sena Fernandes afirmou que Macau não é só jogo a representante do setor salientou a oferta cultural e gastronômica da região como trunfos para atrair turistas. Claro que há muita gente que conhece Macau por jogo mas de facto Macau não é só jogo podemos dizer que Macau tem muito para oferecer mas já nós temos desde 2005 já entramos no Unesco como património mundial quer dizer a parte histórica de Macau e por outro lado em 2017 fomos também designados pela Unesco como cidade criativa de gastronomia para além disso claro que os nossos resorts os nossos resorts integrados tem muito para oferecer e para além disso o governo tem investido muito em eventos de grande embegradura durante todo o ano este ano vai ser o 70º grande prémio de Macau e nós vamos também reativar eventos como o concurso de fogo de artifício continuamos a ter o nosso iluminar Macau como também um dos eventos chaves que esta vez também temos a grande oportunidade de levar um pedaço de Macau com o videomapping para Portugal por isso temos realmente muito para fazer e também muito para oferecer aos nossos clientes e aos nossos turistas de fato quase todos os meses temos um pequeno um diferente tema para atrair diferentes turistas a vir a Macau foram as informações de hoje voltamos na quinta-feira até lá Tchau Tchau